Essa Copa teve antes da pandemia, aí tivemos a pandemia, não precisamos fazer mais, e o nosso ginásio passou por uma grande reforma aqui, tem alguma coisa para ser arrumada, por exemplo, ainda continua tendo umas pingueiras na calha, mas a equipe está chegando amanhã, que já chega amanhã, vai ficar uns 4, 5 dias, a região não está pingando, mas assim, bem menos do que estava, quase insignificante os pingos, mas está molhando, temos que arrumar, e vamos fazer essa Copa aqui, em parceria com a Rádio Integração FM, premiação ótima, o primeiro lugar no livro são 10 mil reais, vamos ter o veterano também, por isso que eu peço aos veteranos que cobrem da gente, que venham participar conosco, participem, porque a premiação é 3 mil reais, e vamos ter o feminino também, que é 3 mil reais de premiação também, então assim, premiação boa, quadra espetacular agora, com prisa modular aí, que na região não tem, então assim, local para o povo ver, um grande evento nosso aqui, mais um grande evento nosso. E como que funciona a questão de inscrições, secretários, para participar? Sim, as inscrições, tem um telefone nosso lá, que é o meu, 923-2020, temos o Itinha, e o Pimpim, qualquer um que fazer as inscrições, talvez nós vamos ter que delimitar as inscrições, porque abrimos agora, essa semana, já tem 10 times confirmados na categoria livre, a gente precisa, que o pessoal que tem interesse, que passe o nome mais rápido possível, né, e desde já também quero agradecer aqui o prefeito Claudinei e a vice Angelita pelo apoio, né, e todos os secretários apoiam a gente nesses eventos aí, todos estão junto conosco. Em ponto de a gente dar o destaque, secretário, presta a categoria feminina, que também estará presente nesse evento, a gente vê, né, a categoria feminina ganhando espaço cada vez mais aqui na nossa região. Sim, temos que ter, né, o feminino, até porque Alto Garças hoje é... temos grandes meninas no futsal, né, inclusive o ano atrasado foi segundo lugar do estado, né, o ano passado perderam o regional em saldo de gol, senão a gente precisa ser campeão, não classificou para o estadual. Então, assim, né, temos as meninas aqui hoje que estão se despontando aí no futsal feminino e temos que dar o apoio para elas também. E essa competição está prevista para começar quando, secretário? A previsão é no dia 9. Pode adiantar, pode atrasar ela um pouco devido à parte burocrática, né, que a gente tem que fazer a parte de tabela, a parte de regulamento, né, e assim, talvez enrola um pouquinho, adianta, a gente... mas está marcado para o dia 9, queremos começar no dia 9, sim. E é importante mencionar que pode participar de qualquer lugar aqui do nosso estado. Qualquer lugar do estado, outros estados aí, vizinhos, né, temos equipe de mineiros confirmada já, né, temos de Itacoari, está confirmado já, e estamos aguardando aí Costa Rica, Chapadão do Sul, todos também já estão em contato com nós, mas não está confirmado, mas estão querendo vir. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.